No último sábado a gente viu a primeira live da Maria Bethânia na quarentena e ela terminou com o sonho impossível. Quando diz que quando não é possível mais sonhar, você vai esperar uma flor brotar do impossível chão. A gente vive um momento do Brasil em que cultura, educação, literatura, música são, no mínimo, para dizer o mínimo, escanteados, quando não atacados diretamente. Como você, como escritor e como servidor público, vê esse momento do Brasil e como fazer para que a sociedade resgate esses seus valores, essa sua cultura, seus grandes nomes da música, da literatura, volte a ter orgulho do Brasil? Vivemos uma prova de fogo, em todos os sentidos. Acho que como autor, como uma pessoa ligada ao mundo das artes, eu vejo um grande retrocesso nas políticas públicas. Como servidor que tem como missão a pacificação do campo, a melhoria da qualidade de vida das pessoas do campo, eu também sinto o mesmo. Eu posso dizer até que não há, acho que o atual presidente da República foi muito claro durante sua campanha presidencial sobre o que faria nesse sentido. E ainda assim, fizeram uma opção por ele. Mas eu tenho uma imensa esperança, Vera, na nossa sociedade, na educação do nosso povo, que eles despertem para o que está acontecendo. Talvez a gente precisasse passar por isso para chegar do outro lado mais forte. Então, essa prova de fogo, acho que vem como uma lição em todos os aspectos. E mesmo assim, temos resistido, não só no campo das artes, mas lá o trabalhador no campo tem resistido a todas as investidas para aniquilá-lo, para deixá-lo à margem, alijá-lo das políticas públicas. Acho que tudo isso era necessário para que a gente entendesse e valorizasse cada vez mais o que é nosso e o que podemos, enquanto sociedade, fazer para fazer desse país um lugar grande. Assim como a Bethânia, eu acho que eu guardo essa esperança. Eu costumo dizer que é uma esperança engajada, eu tenho essa esperança engajada no Brasil. Porque não é uma esperança passiva, que está só esperando que as coisas aconteçam. Então, é uma esperança.